Um índio guaranê Gostou da prenda Com cheiro de açaí Não foi sincera A cinderela que respondeu Bem capaz, bem capaz Bem capaz, bem capaz Inseta feita Um negro iorubá Gostou da prenda Com cheiro de araçá Mas foi grosseira A borradeira E respondeu Bem capaz, bem capaz Bem capaz Bem capaz, bem capaz Ora, por favor Todo amor é igual Quem não se atirou Não sabe o que é voar Ora, por favor Todo amor é igual O amor em mim Não se atirou Não sabe o que é voar Para, para Para, para Se inscreva no canal. 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 E o que interessa é só você e eu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.